Pronto, então eu, este trabalho tem o título de Hermografia de Enfragmentos como Ferramenta de Avaliação de Processos Hidrológicos Superficiais. Este trabalho surgiu desde há 5, 6 anos atrás, aqui no Departamento de Engenharia Civil no Laboratório de Hidráulica. Nós temos envolvido várias técnicas, vários trabalhos, no sentido de utilizar a hemografia de enfragmentos como ferramenta de avaliação de processos hidrológicos superficiais. E porquê? Porque a erosão hídrica é um problema global, é um problema ambiental global, que afeta os problemas superficiais, a erosão hídrica, o transporte de solos e de nutrientes e de poluentes, é um problema ambiental global. Temos aqui, por exemplo, uma notícia do Brasil, onde se pode ver um exemplo desse evento de erosão, ao longo do tempo, foram vários, ao longo do tempo foi erudida esta zona, esta área, junto a uma zona residencial, o que vai provocar naturalmente, provocou que moradores tivessem que sair das suas casas, e provocou danos materiais, e também, claro, naturais e ecológicos, e para as espécies que aqui vivem. No nosso caso, aqui no nosso país, tivemos agora, o ano passado, tivemos os exemplos dos incêndios, que a nível de erosão são um grande problema, porque após o incêndio, após a perda da vegetação, da vegetação natural, os eventos da erosão tomam proporções muito grandes. E isto, claro, é um problema, e nós tivemos, neste caso foi recente, por causa dos incêndios de 2017, e houve estas preocupações todas, por exemplo, aqui na Serra da Estrela, a erosão do solo da gravação da Serra da Estrela, e diminui a capacidade de armazenar a água. Claro, ou perdemos o solo, perdemos os nutrientes que estão nesse solo, perdemos também a capacidade daquele solo de armazenar a água, além disso, os incêndios, por exemplo, fazem com que o solo se torne repelente à água, o que faz com que a água não infiltre tanto. Outro problema relacionado com o escoamento superficial e a visão hídrica, é o transporte desses nutrientes e desse solo ajusante para os corpos de água ajusante, originam problemas de qualidade de água, por exemplo, qualidade de água para consumo. Aqui, mais uma notícia. Claro que a população está cada vez mais atenta a estes problemas e procura respostas e procura soluções para estes problemas. Claro que estas soluções têm um custo. Por exemplo, aqui, já este ano, com os incêndios no Chico, o investimento do governo disponibiliza mais de 4,5 milhões para a recuperação de infraestruturas, que são, neste caso, infraestruturas como poços de água, infraestruturas de controlo da erosão, tratamento e operação e proteção de encostas, por aí adiante. E, no final, aqui, o combate à perda de biodiversidade, que é um problema associado à erosão hídrica. Aqui, neste caso, é mais particular para mim, porque eu sou da liberdade de hospital e, quando foi aos incêndios, logo a seguir aos incêndios, fizeram-se vários trabalhos de estabilização dos solos após os incêndios. Há alguns que tiveram mais sucesso, outros menos, mas fez-se esses trabalhos. Claro que, para que estes trabalhos e estas soluções tenham sucesso, é necessário modelar, então, estes processos de escalamento superficial, erosão hídrica e transporte de poluentes. Para a modulação de qualquer processo, necessitamos de dados, de informação. O modelo pode ser o melhor modelo do mundo e mais sofisticado. Se não houver dados para calibrar este modelo, claro, o modelo provavelmente não vai funcionar bem. E é neste sentido que nós trabalhamos, que é a recolha de informação para modular estes processos. Neste caso, para a modulação deste processo em específico, nós, são necessários por exemplo, dados da norfologia da superfície do solo, ou onde o escoamento se vai efetuar, as características hidráulicas do solo, como a capacidade de infiltração, permeabilidade, porosidade, repelência, hidrofobicidade, e as características hidráulicas do escoamento em si, como a clara principal é a velocidade do escoamento. E são estes processos que nós estudamos aqui em laboratório, que tentamos modelar em laboratório, principalmente aqui, principalmente em laboratório, mas também noutros trabalhos, com parcerias com outras universidades, como no Brasil, como a Universidade de Aveiro, por exemplo. Qual é o problema que está associado, o problema principal associado a esta recolha de dados destes processos? Algumas tarefas são muito trabalhosas e muito demoradas, principalmente em campo, em áreas muito grandes. Quando temos condições pontuais em áreas muito grandes, é necessário recolher muitos dados, demora-se muito tempo. Alguns equipamentos têm um elevado custo e pouca portabilidade para o campo, e muitas vezes é necessário, por exemplo, recolher amostras do campo, para levar para o laboratório, para serem então analisadas em um laboratório, o que faz com que, por exemplo, certas técnicas sejam, causem deformação no próprio solo, e, por exemplo, técnicas para medir o escoamento superficial causam, algumas delas causam distúrbios ao próprio escoamento. Um dos problemas que nos é, que aqui, para o nosso caso aqui no laboratório, nos é mais específico, para nós, foi a questão da presença de restação e resíduos orgânicos sobre o solo, que tem que é uma técnica de conservação do solo, que é chamada geralmente de mulching, que consiste em colocar matéria orgânica, matéria morta, restolho, sobre o solo, para proteger esse solo de ser erudido. E, nestes casos, há muitas técnicas que são utilizadas, por exemplo, para ver o relevo do solo, técnicas fotográficas, técnicas de medição da velocidade do escoamento, e assim, que não é possível utilizar nestes casos. Outro problema, para nós, é que muitas das técnicas mais precisas para medir a velocidade do escoamento, por exemplo, não pode ser utilizada em escoamentos muito pouco profundos, com escoamentos de milímetros, claro, os equipamentos que são utilizados, não conseguem medir, porque não têm, esses escoamentos não têm profundidade suficiente para utilizar certos equipamentos. Além disso, estes escoamentos que nós estudamos, normalmente, têm uma elevada concentração de sedimentos, o que também causa distúrbio às expedições. Neste sentido, então, nós pensámos a utilizar a termografia para estudar estes processos, para tentar passar algumas destas dificuldades. Termografia é uma técnica que tem vindo a ser utilizada ao longo dos tempos, em várias situações. É utilizada, por exemplo, na engenharia civil, em edifícios, para avaliar ou para detectar pontos térmicas ou a umidade ou perdas fugas de água, perdas de água em edifícios. Na medicina, por exemplo, para avaliar a temperatura do corpo, é, por exemplo, já utilizada hoje em dia como uma primeira técnica de detecção do técnico da mama, por exemplo, uma primeira avaliação da... desse campo. Na veterinária, para ver a temperatura dos animais, para perceber se eles têm alguma inflamação, por exemplo, algum... Na indústria, para analisar processos industriais, por exemplo, para ver a uniformidade do calor de um processo industrial. E uma das principais utilizações, já há muitos anos, é, por exemplo, a militar e de vigilância, como ferramenta de vigilância noturna e de visão noturna. Os equipamentos, os equipamentos termográficos, que a termografia consiste, basicamente, é um equipamento que deteta, deteta a radiação emitida pela superfície do corpo, a radiação térmica, a energia térmica, e transforma essa radiação numa imagem de temperatura, que depois pode ser, pronto, podemos visualizar a temperatura desse corpo através de vários equipamentos. Hoje em dia, os equipamentos estão cada vez mais, estes equipamentos termográficos estão cada vez mais baratos, os custos reduziram muito, e a portabilidade deles aumentou muito. Temos equipamentos desde câmaras para telemóveis, câmaras de bolso, pequenas câmaras de bolso, e temos, por exemplo, câmaras, um dos avanços hoje em dia foi também a utilização, a combinação com drones, já existem mesmo, já existem mesmo associações próprias de equipamentos termográficos com empresas de drones para criar este tipo de serviço, para poder recolher imagens a escalas maiores, portanto. Todos estes equipamentos, aqui, que estão por acaso, nós temos, são os equipamentos que temos neste momento disponíveis aqui no laboratório e que estamos usando, por exemplo, em termos da hidrologia, da utilização de termografia por enfermo, menos a hidrologia. Já é utilizada, em algumas situações, como detectar fontes pontuais de poluição, por exemplo, temos aqui uma imagem real, matéria, como podemos ver, por exemplo, uma descarga, uma descarga de um resíduo, mais, neste caso, mais frio aqui neste celular, avaliar o transporte de solutos, avaliar a heterogeneidade térmica de cursos d'água, por exemplo, para detectar a presença de certas espécies, de certos serviços, e avaliar, esta é uma das principais aplicações, detectar e avaliar o stress síndico em culturas, através de camas destas ferramentas, consegue-se ter imagens da temperatura da cultura, e daí, até, avaliar o stress cídico, e gerir melhor as regras. No nosso caso, aqui, como eu disse inicialmente, desde há 5 ou 6 anos, começámos, então, a criar estes, a estudar a utilização desta técnica na hidrologia de superfície, surgiu então a minha bolsa de doutoramento, e também surgiu mais depois um projeto que se chama o projeto IT, que ainda está em funcionamento, está agora na fase final, e estes trabalhos que eu agora vou apresentar a seguir, surgiram todos no âmbito destes dois projetos. Também em associação com outras universidades, como eu disse, com a Universidade de Brasileiras, Federal Rural de Pernambuco, Alfeenas, também em universidades portuguesas, como a Universidade de Aveiro, a Escola Superior Agrária de Coimbra, e assim. Estes trabalhos que eu vou apresentar, eu dividi em duas partes principais. Uma é a questão da caracterização da morfologia da superfície do solo, e características hidráulicas do solo, da superfície do solo. Neste sentido, nós estudámos, inicialmente, o primeiro processo, ou o primeiro, foi o microrelevo e a morfologia dos solos, depois a promiabilidade e a ilumidade do solo, e a hidrofobicidade. Foram os principais processos que nós tentámos avaliar com a utilização de termografia para o ferroprimento. Em termos de laboratório, nós aqui, na Universidade de Coimbra, temos principalmente testes, ensaios em laboratório, e nesse sentido, esta é uma instalação laboratorial genérica para estes trabalhos, onde temos um canal terra, onde colocamos um determinado solo nesse canal, temos uma telecâmera de infravermentos a medir, ou a apontar para uma determinada secção, a avaliar uma determinada secção desse canal, e a técnica consiste basicamente em quê? Em provocar uma determinada, induzir uma determinada estabilidade térmica na superfície do solo, de forma a que diferentes características do solo respondam de forma diferente. em princípio, e vão responder de forma diferente. Por exemplo, uma zona, se eu colocar água quente, só com o solo, água quente ou água fria, e tem que ser mais quente ou mais fria que o próprio solo, numa zona mais permeável vai infiltrar mais, logo vai apresentar uma maior temperatura ou menor temperatura, consoante que se for água quente ou água fria, e basicamente este foi o princípio utilizado nestas várias experiências. Então, aqui, a primeira, para o micro-cleve e uma refugia dos sucos. foram estudados vários cenários, cenários com sucos artificiais, cenários com uma superfície erudida naturalmente, e cenários com a manta-morta. Esta questão da manta-morta e do restorio, desta cobertura orgânica, foi realmente o que nos fez até mais utilizar esta técnica, ou tentar esta técnica. Pronto, podemos ver que, temos a superfície do solo, ao colocarmos a água quente sobre o solo, o que é que vai acontecer? A água quente vai se encaminhar mais, mais a água quente se vai encaminhar para as zonas mais profundas, para os sucos, neste caso, logo vão apresentar uma temperatura superior. podemos aqui ver vários desenhos, temos quatro cenários de sucos, um dos mais pequenos, um dos mais profundos, um dos com uma mistura, e daí então podemos depois determinar ou estimar o micro-cleve e a morfologia dos sucos, como podemos aqui ver para estes modelos 3D do solo. Claro que aqui os sucos eram visíveis, não havia nada a tapá-los, mas então havia o problema da manta-morta. Por exemplo, quando está a manta-morta, ela não permite que certas técnicas fotográficas, por exemplo, possam ser utilizadas. Neste caso, então, por exemplo, temos aqui os resultados com a termografia. Ao colocarmos, mais uma vez, água quente sobre o solo, aqui com o solo nu, sem nenhuma cobertura, e aqui, aumentando a cobertura do solo, aumentando a densidade de manta-morta, podemos ver os vários sinais termográficos. Claro, como qualquer técnica, quanto maior a cobertura, menor o pior o resultado da técnica, mas pronto, é como qualquer técnica. Nós podemos, por exemplo, ver aqui, com uma tonelada por hectare, que é mais do que aproximadamente que é este caso aqui, podemos ver, comparar com o solo nu, e pronto, os resultados foram relativamente bons. E, mais uma vez, podemos retirar, então, os modelos 3D da superfície do solo. Outro processo que, então, estudámos foi a permeabilidade e a umidade do solo. Neste caso, o que é que tínhamos? Tínhamos dois tipos de solo. Um solo mais permeável, que era uma areia, e um solo anoso ou argiloso, menos permeável. E, então, ao aplicarmos água quente sobre este solo, o que é que acontece? Nas áreas mais permeáveis vai haver maior infiltração, logo elas vão aparecer com, neste caso, vão apresentar maior temperatura. E podemos ver, claramente, estas áreas que estavam aqui, são estas áreas aqui. Claro que aqui, neste caso, eram dois tipos de solo completamente diferentes, e visivelmente era possível detectá-los, mas poderia ser um solo com uma cor, aparentemente não era detectado, e com esta técnica já se podia detectar as diferenças, os diferentes tipos de solo. Por exemplo, aqui no campo, estas diferenças foram realizadas no Brasil, em Pernambu, no Recife. Aqui em campo, por exemplo, temos um solo mais escuro, e onde nestes círculos que se vê aqui, que estão aqui representados, foi inserida água, foi adicionada água fria. Neste caso, foi água fria, porque o solo, neste sítio, estava quente, e, então, preferi-se utilizar a água mais fria. E, como se vê aqui, não se vê diferença, em termos de cor, não há diferença entre a zona seca, porque já é um solo que, por si, já é escuro, então não há diferença, não se conseguem ver diferenças entre a zona seca e a zona úmida. Mas, por exemplo, se virmos com a termografia, vemos, então, as diferenças entre a zona que está seca, mais, com maior temperatura, aqui, e a zona úmida, com água fria, com menor temperatura. Pode, claro, mais de uma vez, pode ser uma ferramenta útil, para, por exemplo, detectar as zonas que estão, zonas úmidas, zonas mais permeáveis, etc. Outro fenómeno que nós tentámos aplicar a termografia foi na detecção da hidrofobicidade. A hidrofobicidade é um... é um... faz com que não haja infiltração da água no solo, faz com que repela a água e não permita a infiltração da água. Então, o que é que nós fizemos? Tínhamos também um laboratório, tínhamos um canal, um pequeno canal de terra, e colocámos várias áreas, várias zonas, como colocámos um repelente artificial. Neste caso, utilizámos um repelente artificial, porque, em laboratório, seria difícil formar ou criar repelência natural. São processos que, na natureza, demoram algum tempo até se formar. Tínhamos vários cenários com diferentes repelências, diferentes níveis de repelência, um de repelência mais fraca e a repelência mais forte. E, mais uma vez, ao colocarmos água quente, o que é que acontece? No início, tínhamos o sol todo à mesma temperatura, temperatura homogénea, não havia diferenças, não se conseguia ver diferenças entre as áreas repelentes e as áreas não repelentes. Ao colocarmos a água fria sobre o solo, o que é que acontece? Aqui é quando a água está a passar, digamos, está todo o solo coberto com a água fria. Quando a água começa a sair, naturalmente, começam a aparecer as zonas repelentes. E quanto maior a repelência, tendencialmente maior a temperatura. Porquê? Porque, claro, nas zonas não repelentes, a água infiltra, e então aquela zona vai adquirir a temperatura da própria água. As zonas repelentes repelem a água e vão manter a temperatura inicial do solo. Em campo, também experimentámos em campo, com repelência, então aqui, natural. Essa repelência natural foi obtida através da própria deposição de folhas, os próprios árvores, como os eucalintes, os pinheiros, criam repelência no solo. Eles libertam substâncias orgânicas que criam repelência natural no solo. E então fez-se testes nestas zonas, numa zona sem nenhum tipo de... sem repelência, e uma zona, então, muito repelente. Claro, retirou-se toda esta camada orgânica que estava sobre o solo, retirou-se, porque nós queríamos estudar mesmo a superfície do solo, e então fizeram-se testes. Mais uma vez, aplicou-se água fria, e aí podemos ver, por exemplo, sem hidrofobicidade, sem repelência, ou colocarmos água fria, ela vai infiltrar e fica com a temperatura dessa água. Na zona mais repelente, ou...